Oi meninas, tudo bom com vocês? Me chamo Micaela Barros e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, deixa seu like, ative as notificações Pra não perder nenhum vídeo aqui desse canal maravilhoso Então meninas, no vídeo de hoje tá certo, vou tá fazendo uma faxina aqui gente Pesada na minha casinha, a casa tá uma bagunça Tá pela misericórdia, tá precisando Então vou tá dando uma arrumada aqui com vocês Que está gente, precisando muito de uma faxina Então vou tá dando uma faxinada aqui com vocês na minha casinha Vou virar aqui a cama pra vocês verem como é que tá o estado gente E se der ainda hoje eu vou fazer um, lavar uma roupinha que tá precisando, tá bom? Vou aproveitar essa tarde maravilhosa que eu já acordei um pouco meia disposta E bora sim, bora mulher pra faxina, motivação de limpeza, de faxina comigo O dona de casa, se você tá pra baixo, tá desanimada pra arrumar a casa Eu sempre gosto de fazer uma faxina aqui em casa, escutando uma musiquinha Isso me motiva muito, então bora fazer uma faxininha, escutando uma musiquinha E é isso, agora vou cuidar aqui, vou virar aqui a cama pra vocês E é isso, então bora sim, bora pra faxina Ai gente, como é que tá gente? Tudo bagunçado Esse sofá tá todo manchado, ó Bolsa de menino, ó como tá Tudo bagunçadinho Ó o chão, acho que já tá sujo Ó o estado do chão, gente Tá vendo? Ó meu quarto, cheio de roupa pra drobar Quarto das crianças também, pra drobar a roupa Ó a casa Como é que tá a cozinha Aqui é prato limpo Vou tá guardando, tá lavando aqui esse fogão Ó Graças a Deus que tem pouca louça, mas tá bem bagunçadinho Ó o chão Boa noite 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 E agora em meu coração tu estás e já não quero a ninguém mais Digo que quero passarla, mamacita vámonos de fiesta E agora em meu coração tu estás e já não quero a ninguém mais Digo que quero passarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi Buscá-o aún así Desde que te vi Buscá-o aún así E por fim te consegui Desde que te vi Yo me enloquecí Buscá-o aún así Y por fim te consegui Desde que te vi Yo me enloquecí Buscá-o aún así Y por fim te consegui E agora em meu coração tu estás e já não quero a ninguém mais Contigo que quero passarla, mamacita vámonos de fiesta E agora em meu coração tu estás e já não quero a ninguém mais Contigo que quero passarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi Desde que te vi Buscá-o aún así Buscá-o aún así Desde que te vi Buscá-o aún así Desde que te vi, eu me enloqueci Buscava um assim, e por fim te consegui Desde que te vi, eu me enloqueci Buscava um assim, e por fim te consegui E agora no meu coração tu estás, e já não quero a ninguém mais Digo que quero passarla, mamacita vámonos de fiesta E agora no meu coração tu estás, e já não quero a ninguém mais Digo que quero passarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi Gente, tô acabada gente, já tá quase escurecendo aqui tá Vou começar agora na cozinha gente, meu Deus do céu Tá, eu vou tá guardando as panelas que tá aqui em cima do fogão Que eu mostrei no início do vídeo pra vocês, ainda bem que só tem pouquinho prato tá bom Eu acho que eu vou tirar esse fogão aqui, vou virar aqui a câmera pra vocês verem Eu acho que eu vou tirar esse fogão desse tijolo gente, porque tá feio gente, tá feio Eu sei que vai ficar um pouquinho baixo né, mas eu fico de olho em Riquelme Tá gente, se eu ver que tá muito perigoso de novo Aí eu boto no tijolo de novo, mas tá feio gente, tá matando a cozinha Minha cozinha já é pequena né, e eu botei esse tijolo aí por causa da segurancinha dele tá gente, pra ele não tá botando a mão ali, porque esse fogão é meio baixinho Mas se eu ver que ele tá muito em cima do fogão, aí eu boto os tijolos de novo tá gente, eu vou tirar que tá matando minha cozinha gente Vou tirar, vou tirar, tá e é isso, vou começar agora aqui na cozinha, que já tá quase escurecendo Olha o estado que eu tô, tô descabelada né, a dor de cabeça ainda tá voltando né, então eu ainda tô meio agripadinha ainda Mas bora simbora pra essa faxina de motivação, de limpeza né, de faxina com a dona de casa, então bora simbora mulher Pronto gente, esse tijolinho aqui eu vou tá tirando tá, porque tá matando aqui a cozinha gente, tá matando mesmo Aí eu vou tirar daqui, vou tá guardando essas panelas aqui nesse forno Aquele resto daquelas panelas ali, tampa, tá poeta, vou tá guardando aqui também Vou tá trocando esses panos aqui tá, tá dando organizada aqui, o pano daqui eu vou botar pra lavar Se der tempo gente ainda, eu vou lavar roupinha com vocês, porque já tá escurecendo tá gente, já tá escurecendo Mas se der tempo, eu mostro pra vocês, de uma adiantada aqui nesse banheiro, porque já tá escuro, já tá bem limpinho gente Bem organizadinho, tá escuro já gente, tá vendo É, e vou já dar uma adiantada aqui gente, ligeiro Bora simbora pra faxina mulher, ó o pichão como tá Peguei um balde de água pra lavar, pra limpar mesmo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Eu me enloqueci, buscaba aun assim, e por fim te consegui E agora em meu coração tu estás, e já não quero a ninguém mais Contigo que quero passarla, mamacita vámonos de fiesta E agora em meu coração tu estás, e já não quero a ninguém mais Contigo que quero passarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, buscaba aun assim Desde que te vi, buscaba aun assim, e por fim te consegui Desde que te vi, buscaba aun assim E agora em meu coração tu estás, e já não quero a ninguém mais Desde que te vi, buscaba aun assim, e por fim te consegui Desde que te vi, buscaba aun assim, e por fim te consegui E agora em meu coração tu estás, e já não quero a ninguém mais Contigo que quero passarla, mamacita vámonos de fiesta E agora em meu coração tu estás, e já não quero a ninguém mais Contigo que quero passarla, mamacita vámonos de fiesta Desde que te vi, buscaba aun assim, e por fim te consegui Desde que te vi, buscaba aun assim, e por fim te consegui Pronto gente, acabei a casinha toda Essa foi uma faxina mega pesada, ultra pesada Na casinha simples, ia lavar roupa com vocês Mas como eu mostrei, já está tudo escuro, não vai dar para lavar Mas vai ficar para o outro vídeo, tá certo meus amores Aí eu vou lavar roupinha com vocês no outro vídeo Peguei aqui gente, de duas horas da tarde E vim terminar de cinco e quarenta gente E estou morta como eu estou E ainda estou nem tão boa, que ainda estou com o corpo meio arriado Gripada né gente, e fiz essa mega faxina aqui com vocês né gente Na minha casinha, que a casinha estava precisando gente Estava muito bagunçado, estava uma nojeira E lavei o chão aqui pesado com vocês Então eu espero muito que vocês tenham gostado dessa faxina Tá bom, se gostou do vídeo não se esquece Deixa seu like, se não é inscrito aqui no canal Se inscreve para fazer parte dessa família maravilhosa tá Vou me despedir de vocês, um grande beijo Fique com Deus e até os próximos vídeos Tchau